Há quanto tempo, né, meus amigos? Eu sei que estavam com saudade do papai, mas relaxem que o papai está de volta, mano. Foi só aí alguns dias aonde foi meu aniversário, papai foi dar uma folguinha, né? A gente merece. E bom, agora estamos aqui mais bolados do que nunca pra trazer todos esses vídeos de Blocks Fruits. Então, mano, bora apoiar deixando muito like. E hoje, meu parceiro, eu tô aqui pra pedir socorro. Eu tô aqui hoje pra poder pedir ajuda. Porque é o seguinte, mano, vocês viram aí que eu acabei comendo, né, a fruta que a gente meio que tinha combinado de comer, né? Onde vocês escolheram e vocês falaram pra eu comer essa fruta. E eu comi, mano, sem pestanejar, sem duvidar, sem, mano, qualquer tipo de arrependimento. Eu só simplesmente falei assim, mano, vou comer a fruta que vocês decidiram, pronto, e acabou. Só que, mano, lembra o que aconteceu? Lembra? Basicamente, a gente comeu, né, uma fruta e a gente não tem nenhum ponto de fruta. Então, resumidamente, a gente não dá dano. É, infelizmente, a gente não consegue dar dano. É, e aí, o que acontece? Pra poder dar dano, eu preciso resetar os meus status novamente. E aí, eu pensei, pô, mano, como fazer isso? Eu posso ter uma ridezinha e tal, mas, mano, não, né? Como é que eu chamo a rapaziada? Não tem como, não tem como, porque, tipo, eu vou fazer um vídeo só chamando a rapaziada, não. Ah, mas a gente tem uma coisa chamada amigos, né, mano? Quem não tem amigo, não tem nada. Então, o negócio é o seguinte, falei pro Nicolas. Nicolas, entra aí, mano, que hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. Só que eu não imagino o que é, eu só falei pra ele. Fica aí no castelo que o papai já daqui a pouco tá colando. E, bom, vou falar pra ele me carregar aí, até porque eu não posso fazer nada na ridezinha, ó. Cadê? Oiê, Nicolas! Nicolas? Levou susto? Não, por quê? Já fez buu? Não, você não fez nada. Então, aqui, calma aí, calma aí. Buu! Ai, meu Deus do céu, que susto! Tá vendo? Eu sei, eu sou muito assustador. Bom, e aí, Nicolas, como é que tá aí na vida, cara? Bem. Que isso, hein? Você é um Buda muito bonito, hein? Eu sou dos melhores dos melhores. É, o melhor que eu já vi, hein? Por que tanto elogio assim? Você podia mostrar que você é o melhor numa ride, hein? Será que você é o melhor? Olha, eu tenho uma frutinha aqui, quer? Tó. Não, deixa a fruta jogada aí. Nicolas, o negócio é o seguinte. Te chamei hoje porque eu preciso da sua ajuda. Pra quê? Basicamente, eu comi uma fruta. Olha aqui, essa fruta aqui, ó. Ah, a do cataculha... Cataculha, a do cataculha, a dog, a massa, como você preferir chamar. Só que eu não tenho fruta. Legal. Agora é você que se vira. Missão impossível. E eu também... Joãozinho vai masterizar uma fruta. E eu também não tenho fragmento. Pra poder resetar e... Mas você tem algo, João. E você? Não é amigo. Coragem. Não, você... Coragem. Eu posso ter quantas coragens eu quiser que eu nunca consigo solar uma ride. Mas você tem coragem pra masterizar essa fruta. Eu confio em você, rapaz. Não, não, me ajuda aí, ó. Eu pago, ó. Eu te apoio daqui. Bora, João. Bora. Vou dar apoio... Ih, comecei isso. Vou dar apoio emocional. Oh! Eu tenho esse filhaço e não tenho medo de cruzar, ó. Ah! Legal, já puxou, né? Eu não vou, não. Vou ficar aqui, ó. Vou fazer que se vire. Ô, Nicolas, ajuda eu aí, véi. Não, 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 não. Olha, olha aqui. Olha, olha, tá vendo o cara vindo ali? Olha o dano que eu vou dar na doga. Olha isso aqui. Nossa, você é forte, viu? Ah, para de brincar aí com a minha cara. Ai. Eu vou chorar. Mas você não tem seu estilo de luta? Você... Só isso já basta. Não, eu posso ajudar igual eu estou fazendo, mas, tipo, não vai ser aquele dano, entendeu? Olha aí como você gira. Caramba, hein? Eu sou uma ave. Um pássaro. Não, você é muito habilidade. Não, ainda bem que eu tenho você, viu, Nicolas? Ah, sua melodia é assim, né? Melhor amigo, hein? Eu sou uma melodia assim. Eu posso te dar uma missão? O qual? Eu duvido você caçar bounties com a Spring. Sprat. Aquela lá que você ficava rodopiando. Qual? Ah, Spin? É, Spin. Essa mesmo. Ah, um dia eu tiro. Bom, Nicolas. Como eu não vou conseguir te ajudar em basicamente nada, vou ficar aqui te esperando, tá? Ah, tá certo então. Pode deixar. Quando você terminar, você me avisa, tá bom? Ok. Tá bom. Então, rapaziada, acabei de solar duas raids aqui sozinho pra poder pegar uns frag, não é que deu certo? Sozinho? Eu não fiz nada, fiquei paradão lá. Parado. O Nicolas, galera, nem quis me ajudar isso porque eu fui pedir ajuda pra ele, hein? Que cara, hein? Que cara, hein? É como eu sou egoísta, né? Não, João. Ai, ai, eu vou falar nada. Ai, bom, gente. O Nicolas me ajudou aqui. Nicolas, muito obrigado. Você é um fofinho, cara. Só tenho a lhe agradecer. E agora eu posso finalmente distribuir aqui com elegância os pontos. E cara, coloquei 1.500 em cada, hein? Papai tá malado, hein? Quer ter um PVPzinho? Não, não. Mano, eu só tenho uma habilidade na Doug. Ué, e eu não vou usar a Buda. Não, aí não rola. Sabe que o pai é bom, né? Não, isso aí é verdade. Isso aí é muito bom, cara. Ah, tirando sarro da minha cara? Não, eu tô falando a verdade. Você é o melhor cara que eu conheço aí, pô. Aham. Tipo, você é o melhor dos melhores. Nunca viu alguém parecido comigo, né? Não, nunca nem vi, mano. Eu acho que, tipo... Às vezes acho que você é até de outro planeta. E se eu for? Eita, aí... Fiquei com medo. Ah, tremei as pernas. Bom, tô indo finalmente ali pra primeira ilha. E na verdade, Nicolas, eu queria agradecer imensamente. Porque se não fosse você, mano, eu tenho certeza absoluta que eu não conseguiria estar fazendo o que eu tô fazendo agora. Que no caso, ir direto pra uma ilha aonde eu definitivamente vou poder upar. Porque não ter ponto em fruta, cara, é de du... Tipo, eu poderia utilizar o estilo de luta? Poderia. Até poderia. Até funcionaria. Porque com o hack da observação, com a Dog, eu tenho... Ela vira meio que uma louquinha. Mas, pô, mano, fazer isso... Não, a gente quer usar a fruta, pô. Né, Nicolas? Fica a dificuldade. É, quer ficar se lascando. Facilitar pra quê? Vamos ver se eu... Ó, a Logu não tá funcionando, não. Seu deixado tá quase parecido com o meu. Tá com mais ou menos metade, metade em tudo. Ó, vou upar, hein, caramba, mano. Eu nem acredito, mano. Meu Deus do céu. A fruta dando dano, Nicolas. He, he. Vou ajudar aí, vou ajudar. Ó o dano que eu dou. É, tá tipo igual o meu. Ó, agora eu tenho a rosquinha. Ratatata. Junta todo mundo. Os caras não fazem o seu, velho. Tem aqui, ó, um bocado. Eita, eu removi o aliado. Ó. Caramba, hein, mano. Coisa boa. Cara, não tem como, mano. Que saudade que eu tava disso, hein. De quê? Dá dano. Vai, João. Vai, João. Cara. O que tu fez, tu só me prejudicou, mano. Ficou bem a verdade. Que eu juntei tudo? É, mano. Você só me prejudicou, cara. E eu achei que ele ia fazer alguma coisa e ele juntou pros caras ficarem me matando. Não, não é, cabece. Você ia conseguir dar dano em todo mundo de geral, né? Mas eu só tenho uma habilidade, maluco. Então, da próxima eu vou deixar sem vida. Ih, cadê tu? Ué, eu morri. Mas não era pra você estar aqui? Era pra eu estar aí, mano. Só vê esse PowerPoint aí. Ah, aí você complica, né, Jundzito? Não. Aí quem complica é você. Eu mesmo não. Tava fazendo o meu trabalho. Ah, eu não pedi ajuda aí. Eu só pedi ajuda pra pegar os fragmentos. Na real, da real, eu odeio que alguém me ajude a upar, véi. Na verdade, o pessoal acha que tá ajudando só a atrapalhar. Tá certo, então. Tá. Não, mas se você quiser... Ué, mas tô mentindo. Tá. Eu fiz de bom coração, fiz de bom agrado. Não, Nicolas, ali você tentou me matar. Não, nem tem. Você tirou a milhada, mano. Você tava pronto pra me dar qualquer culpa ali pra me matar. Não, mas eu literalmente ia ficar tacando rifle neles até você ir lá e finalizar. Ah, tá. Porque o Nicolas tem um de ponto em pistola. Então, exatamente por esse motivo. Mano, tô vendo que tu é amigo, hein. Tu é amigo nu. Depois de eu ter feito tudo isso, você tá falando que eu não sou? Não, tô falando que você é eu aí. Ah, sim. Aqui, ó. Tá sem vida, tá sem vida esses, ó. Tá separadinho ainda. Peraí, vou dar uma tapinha em casa. Aí eu venho aqui, ó. Blau, blau, blau. Ah, moleque. Agora foi, hein. Agora foi. A rosquinha podia dar dano, hein. Podia. E eu também fiquei decepcionado com isso. Olha, só vou te falar uma coisa, viu? Eu pensei que essa daqui era um pouco melhor, viu? Essa espada aqui, ó. É um cocô. Essa daí já não é muito boa coisa, não. Bom, Nicolas. Mas queria agradecer. Agora papai está on fire. Agora papai pode upar alegremente e felizmente, mano. Posso meter lenha na fogueira pra poder pegar uns levelzinhos. E, mano, agora sim, temos a Doug, podemos upá-la, podemos desbloquear todos os ataques. Enfim, vamos me acompanhar nessa jornada. Então, mano, deixa o like, tamo junto. Até a próxima e tchau!